DDD3399111443, põe lá. Oi, Nico. Ah, eu não acredito. Eu nem vi esse moço. Eu encontrei que esse moço... Pede ele pra descer aí. Hã? Pede esse moço pra vir aqui no intervalo que eu quero dar um abraço. Esse moço aqui... Que homem, né? Que bom. Vamos lá. Ah, mensagem, Dani. Ô, Dani, você melhorou, né? Beijo pro C. Oi, Nico. Boa tarde a você e aos nossos telespectadores. Aproveitando que hoje é sexta-feira e me antecipo pra mandar nossas felicitações ao nosso colega de trabalho, André. O popular, batizado por mim, Panterinha, vulgo conselheiro. Ele é o Panterinha para os íntimos. Diz ela, André, que você tem muita paz, saúde, sucesso e prosperidade. Que Deus possa abençoá-lo hoje e sempre. Além dos parabéns, também te desejo um Feliz Natal, um abraço. Ó, e na minha mente, vem assim, além dos parabéns, vou mandar um pix. Não, na minha mente veio isso, mas eu sei que é outra coisa. Além dos parabéns, também te desejo um Feliz Natal e um abraço. Desce aqui, viu? Até esqueço que o nome dele é André. Desce aqui, Panterinha, que eu quero te dar um abraço e vou fazer um pix pra você. Aqui, corta na alta. É, oi? Ele merece. O Panterinha, o que ele faz aqui pra você de casa saber? Põe meu Instagram aí, Panterinha. Olha o que ele faz aqui na TV Leste, ó. É que é o número do Instagram lá e tem uns cortes pra lá, viu? Põe meu nome aí, Panterinha. Só meu nome. Ó. Aí, viu? Ele é o gerador de caracteres. Viu? Viu aí? Panterinha, tamo junto, fi. Beijo no seu coração. Esse é fera. Próxima, obrigado pela lembrança, Dani. Boa tarde, Nico. Olha a minha carinha aqui. Parece que eu tô... O quê? Sem comida, né? É isso mesmo. Boa tarde, Nico. Começando a minha hora do almoço ligadinho em você. Hoje tem dancinha misericórdia. Hoje é sexta? Ixi, tem dancinha então. Eu adoro. Você é nota mil. Meu nome é Jane Beatriz e eu sou do bairro Atalaia. Hoje a dancinha vai dedicada pra turma lá no Pontal, na casa do Júlio Padrão. Põe a mel pra dançar aí. A mel é dançarina de Jesus. E vou dedicar a minha amiga Ivani lá em Conselheiro Pena. Próxima. Prometi, tá aí pago. Oi, Nico. Sou o Gustavo do Vila Bretas. Eu e minha família estamos ligados no IBG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Nico, manda um abraço pra minha mãe e a avó Melri. Elas assistem você todos os dias. Nico, hoje tem dancinha e sextou o bebê. Eu acho que tem.